Novinha se doer pode gritar, novinha se doer pode germer Eu vou botar meu pau em você, vou botar meu pau em você Novinha se doer pode gritar, novinha se doer pode germer Eu vou botar meu pau em você, vou botar meu pau em você Vou, 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 vou botar meu pau em você Eu vou botar meu pra, meu pra, meu pra, meu pra, meu pau em você Vem novinho, me deixa aberta, vem novinho, me deixa aberta Hoje eu vou dar o cu e também minha cereca Vem novinho, me deixa aberta, vem novinho, me deixa aberta Hoje eu vou dar o tal, o tal, o tal, o tal, o cup E tomei minha xeranca Dovinha se doer, pode gritar Dovinha se doer, pode gemer Eu vou botar meu pau em você Vou botar meu pau em você Novinha se doer pode gritar Novinha se doer pode gemer Eu vou botar meu pau em você Vem novinho me deixa aberta Vem novinho me deixa aberta Hoje eu vou dar o cu e tomei minha xerêca Vem novinha me deixa aberta Vem novinha me deixa aberta Hoje eu vou dar o tau, 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 tau ki E tomei minha xereca Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado